A população está perguntando por que estão cobrando um hemograma e estão cobrando 15 reais da limpeza dos cachorros, me diga aí. É fácil explicar isso, Barjura. A prefeitura realmente está doando a cirurgia, certo? O que é que acontece? Já existe a propaganda que é justamente o castramol. O que é castramol? Você vai levar o animal para fazer a cirurgia. Só que o que o cliente tem que entender, o que os pacientes têm que entender, é que para fazer a cirurgia é importante ter o hemograma. Já pensou se o cachorro está de plaquetas baixas, ele não está para fazer? Quando a prefeitura fizer, o animal vai dar hemorragia e ele vai morrer lá em cima da marca do médico veterinário. Então, no motivo da exigência desse serviço, o que é que acontece? Esse serviço pode ser feito em qualquer que seja a trinta veterinária aqui em Itapipoca. A Farmapet hoje, inclusive o bicho chique, está disponibilizando um desconto para o castramol que eu deixei. Os 100 primeiros exames, quem deu foi a Farmapet, gratuitamente para todas as pessoas. E quem estiver remarcando depois dos 100, que já estão remarcando, aí você vai pagar. O que foi que foi feito? Foi feito um valor a menor do que o hemograma que em média é 80 reais. Foi feito menor do que é para ajudar a população carente, as pessoas que não têm condição aí. Ou seja, para deixar claro a limpeza que é necessária também, que é importante você fazer, que você já pode levar seu cachorro também feito. Você tem um barbeador, alguma coisa, você pode fazer em casa a limpeza. Porque o médico veterinário, na hora de abrir a cachorra, aquele pelo pode entrar lá justamente na cirurgia do animal e infeccionar, entendeu, Bairro? Eu vou fazer uma pergunta. E não vem essa verba, não é para os cachorros pobres não, da Itapoca? A prefeitura não é para bancar tudo, não? A prefeitura, inclusive, está bancando. Porque uma cirurgia de uma cachorra grande, de 20 quilos, você gasta no mínimo 1.400 reais. A prefeitura está dando esse valor. Já que como é um serviço de limpeza, já pensou dentro da própria sala cirúrgica, o médico está limpando lá, não fica legal. Acredito que infeccione. Então, pode até fazer igual os outros locais, vão lá, fazem a cirurgia mais ou menos securrando com a barriga, então não dá certo. É que o povo quer saber isso, porque a prefeitura pode ter explicado que dava só a cirurgia. Mas não, ficou... Aí agora tu está explicando que... As castrações, elas podem ser feitas de várias formas. A prefeitura está fazendo da forma correta. Na verdade é essa, ela pode ser feita de várias formas. Pode ser só chegar lá, fazer uma castração de um cachorro que é simples, com testículos, você faz a abertura e dá certo, entendeu? Faz só simplesmente a abertura e fica mais tranquilo. Como pode ser feito também, é com a maneira correta, que é com o hemograma para evitar a hemorragia, entendeu? Do animal, é bem fácil entender, assim, acho que eles estão sendo coerentes, entendeu? E é bom ser coerente com a vida. Você que é tutor, faça da forma correta. Faça o hemograma, que é para identificar, que é o médico identificar. Porque tem muito cachorro, principalmente cachorro de rua, que tem parasita, tem infecção. Quando chega lá, com o carrapato, dá hemorragia, porque os animais estão com infecção. Isso não é legal. Se um cachorro estiver doente, quando ele estiver com o carrapato, ele dá infecção. Mas o cachorro de rua não tem dono, né? E quem quer pagar o hemograma e os 15 reais? Esse é a questão. Como o culto, as homens, elas estão responsáveis em arrecadar das doações. Então as doações, elas são arrecadadas. Quando elas são arrecadadas com ali, é uma taxa, vamos dizer, que seja simbólica. Todo mundo pode contribuir. Inclusive a pessoa que recolheu o cachorro da rua para fazer a castração. O erro foi a prefeitura não ter explicado direitinho, não era? Foi só isso daí. Que agora tu explicou, pronto. Pronto, tá explicado. O farmapete, ó, tá contribuindo. E seja você também. Olha, legal. E 11, a 100 não tem nada a ver com a prefeitura. Quem deu foi tu, Rosenberg. A 100, pronto. Tá explicado. Show, papai. Bom dia a todos.